Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob, eu estava dando uma navegada no Twitter e me deparei com uma postagem do senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair, que quando eu vi, eu falei, não é possível! Será que esse cidadão esqueceu que o pai dele foi presidente até dezembro de 2022 e que fez aquilo que ele acusa o governo Lula de estar fazendo? Então, assim, a pessoa tem que ter coerência. Como é que critica o governo Lula agora, sendo que o pai dele fez algo muito pior, vou mostrar para vocês, ele compartilha um vídeo da Jovem Pan, em que o jornalista vai falar um negócio também que parece que ele não estava aqui entre 2019 e 2022. Falarei também do Marcos Duval, que passou mal lá no Senado, enfim, vou trazer reflexões sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Assistiu, gostou? Deixa o joinha para cima. Não gostou? Joinha para baixo, comenta, compartilhe, espalhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, então vou mostrar para vocês aqui o vídeo que o Flávio Bolsonaro compartilhou no seu Twitter. Meu Deus do céu, ele escreveu o seguinte ainda. Por governabilidade, Lula faz tudo, até negócio com o dinheiro do povo. Eu já adianto, antes de mostrar o vídeo, a fala do jornalista Jovem Pan, é que o Bolsonaro foi o cidadão que no poder colocou o tal do orçamento secreto, a tal da emenda de relator, que eu vou trazer daqui a pouco detalhes do tipo de emenda que Bolsonaro liberou e para que ele liberou, é inacreditável a cara de pau do cidadão de postar isso aqui. Mas vamos ver o que o jornalista vai falar, porque assim, ainda consegue piorar, sabe? É um negócio inacreditável. E o Flávio fez o corte, isso aqui tem lá a marca Flávio Bolsonaro, lá embaixo, desse corte divulgado aqui. E detalhe, reparem aqui que na parte fixa do vídeo, está escrito aqui, uma vergonha. Em junho, o governo Lula liberou 2,4 bilhões em emendas para governar. Olha, eu não vou passar pão para isso aqui não. Eu acho isso aqui é lamentável. A grande pergunta que eu faço é, está liberando emenda para quê? Para aprovar uma reforma tributária generosa, que corrija as graves e antigas e enormes injustiças que nós temos no Brasil? Opa! Ah não, é por conta disso aqui? Então vamos lá, tem apoio, beleza. Dá para você entender. Então a minha grande questão é, liberando emenda para quê? Só que esse pessoal aqui, Flávio Bolsonaro, e essa turma do Jovem Pan, não tem moral para criticar o que acontece agora, porque eles ou apoiaram, ou fizeram parte do governo Bolsonaro. Que daqui a pouco eu vou trazer detalhes, incisam, vamos ver o que ele vai falar então. Você analisa um triste retorno a uma forma de fazer política que a gente achou por um tempo, por alguns anos, que tinha ficado no passado, né? Retorno, cidadão? Que quando ele fala retorno, dá a ideia de que tinha acabado, e agora que voltou. Pera que eu vou mostrar. Eu desafio a maioria dos nossos espectadores a celebrar desses números, né? Milhão para cá, bilhão para lá. Você desafiou, eu vou te mostrar, eu vou te desmascarar. Era só dar um Google, mas fica aqui com essa narrativa de que o Bolsonaro não aceitou tomar lá da cá. Tudo mentira. Bolsonaro institucionalizou o tomar lá da cá, que tomou proporções nunca antes vistas, assim, lá no Congresso. É inacreditável como é que não tem vergonha na cara de falar isso. Eu desafio os eleitores. Ora, é só dar um Google, não é tão difícil, não tem mais o que fazer que é a pesquisa aprofundada. É só dar um Google, eu dei, vou mostrar. Daqui a pouco a gente não sabe mais nem do que a gente está falando. Isso é o que nós estamos vendo é a retomada de um mecanismo. Retomada, retomada, né? No qual o dinheiro público, o dinheiro das famílias, porque o dinheiro público não existe, o dinheiro dos trabalhadores é usado como moeda de troca para a compra de apoio. Passa uma pausa, está preocupado com o dinheiro público? Ok, eu também fico muito preocupado. É que eu não passo pano para ninguém. Mas quando o Bolsonaro torrava o dinheiro público nas motossiatas lá, e hoje em dia você consegue ver, depois foi revelado com a carta corporativa, porque assim, tinha motossiata em tal cidade, o cartão corporativo, o gasto estourava ali com restaurante, padaria, hotel, e outros gastos que o Bolsonaro fazia do dinheiro trabalhador. Então, e essa preocupação aqui, a Jovem Pan não estava tão ligada antes? É, talvez a pior forma de fazer a política que exista. E essa... Eu não gosto também, não. Não gosto, não. Generosidade do governo, o que a gente está vendo é isso, a generosidade enorme do governo num período de tempo muito pequeno, a explicação é a necessidade de conseguir apoio do Congresso para projetos, como, por exemplo, a medida provisória que reestruturou o governo, transformando o governo num monstro de 37 cabeças. Ou seja, é o governo usando o nosso dinheiro para convencer os parlamentares a deixar que o governo gaste ainda mais dinheiro. Essa é a explicação para coisas como o arcabouço fiscal. Ah, então vamos lá, então. O Roberto Mota, o nome do jornalista Jovem Pan, Flávio Bolsonaro vai lá, a equipe dele faz o cortezinho, coloca a logomarca do senador e ele publica nas suas redes sociais. Então ele está muito preocupado com a forma como o governo está gastando dinheiro, eu também fico, também fico preocupado. Eu acho, assim, que você liberar emendas, eu já tinha criticado isso aqui antes, reforço, para aprovar, acabou os fiscais, isso aí os deputados e senadores aprovariam sem emenda. Por quê? Porque do jeito que foi feito ali, opa, agradou o mercado financeiro, o mercado ficou feliz, como foi aprovado. É um negócio, assim, inacreditável. Mas, né, vamos ver, já que ele está tão preocupado com a destinação de emendas, vamos ver aqui, matéria de junho de 2022. Governo Bolsonaro tenta barrar, tenta e conseguiu, viu? Isso aqui estava tentando quando foi feita essa matéria e conseguiu. Tenta barrar CPI do MEC no STF e acelera liberação de verbas. Vai falar da questão do STF, né, eu vou pular, isso aqui é quando estava sendo investigado ali que é a questão das barras de ouro, coisa grave, e aí, né, trabalharam duro lá para ter uma CPI e o governo Bolsonaro atuando ali. Aqui vai dizer que a liberação de verbas do orçamento secreto foi acelerada, o que aliados do governo no Congresso dizem ser um movimento para convencer senadores a retirar a assinatura para que a CPI não seja instaurada. Então está aqui, então está aqui gente do governo assumindo que liberaram as emendas para que quem tinha assinado para acontecer a CPI tirasse a assinatura. E aí, Roberto Mota, e aí, Flávio Bolsonaro, isso aqui está ok? E são números, vejam bem, que neste ano, 2022 até ali, metade de junho, tinha liberado 5,8 bi em verbos orçamento secreto, 35% do total de 16,5. A liberação acompanha datas estratégicas para o Palácio Planalto. Somente nos dois dias após a prisão de Milton Ribeiro, então, prende o Milton. Dois dias depois, que aumentou a pressão pela CPI, foram 3,3 bi empenhados, o que corresponde a 20%, então assim, em seis meses, 5,8 bi. Em dois dias, 3,3 bilhões. Aí o jornalista vem cá e fala assim, é, vocês lembram? Eu desafio os telespectadores aqui a ver quando é que foi falado em milhões para cá. Não estou falando de bilhões. E aí, depois que essas emendas vão, a gente já sabe, né? Tem muitas, vamos chamar de suspeitas, de superfaturamento, trator, bolsolão, lembra disso? E o Flávio agora vai falar o que, Flávio Bolsonaro, sobre isso? Vamos pegar aqui um pouquinho antes, janeiro de 2022. Bolsonaro bate recorde de emendas pagas com o governo entregue ao Centrão. Vai destacar que no ano em que consolidou a entrada do Centrão no governo, entregando a Casa Civil a um representante do grupo, que é o Ciro Nogueira, o presidente Bolsonaro pagou um volume recorde de emendas parlamentares. Foram 25,1 bilhões que saíram dos cofres públicos em 2021 para serem aplicados em redutos eleitorais, deputados e senadores. Então, tá aí. Bolsonaro colocou em prática o orçamento secreto, emenda de relator, e as bolsonaristas falam como se tivesse sido um anjo, alguém que não fez esse tipo aqui de negociação com o Congresso, que eu insisto, lamento que aconteça. Então, é muita cara de pau. Eu poderia trazer aqui um monte. Tem aí esse negócio de trator, Codevasse, Bolsolão, enfim. Então, basta dar um Google que a gente vai ver um monte de coisa que o Bolsonaro fazia para esse tipo de apoio aqui, barrar CPI. Bom, pessoal, falar aqui rapidamente o senador Marcos Duval, esse que está enroladaço muito, aí eu já falei várias vezes aqui sobre ele, ele passou mal e se dirigiu ao posto médico do Senado para ser atendido neste dia 22 de junho. A assessoria não informou quais sintomas ele apresentou. Pessoas próxima parlamentar afirmaram que ele teve um ataque cardia. Eu não desejo mal para ele, espero que ele fique bem, mas sendo muito sincero com vocês, eu, William Jacobi, já não acredito em nada que venha desse cidadão. Eu fico sempre com a suspeita, o pezinho atrás de tudo o que ele faz e fala tem algum interesse por trás, algum tipo de performance. Então, daqui a pouco eu não duvido que ele vai dizer o que aconteceu porque ele tem algum bombacho para revelar e alguém, enfim, tentou fazer algo para prejudicá-lo, para provocar essa tacardia nele, mas eu não vi o que vai acontecer em relação a ele, mas insisto, se o problema for sério eu desejo aqui melhoras para o senador. E para fechar esse vídeo, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, polemizou ao andar de moto sem capacete no Complexo da Maré no Rio de Janeiro. É óbvio que isso aqui ia pegar mal, até porque Bolsonaro usou e abusou do direito de andar sem capacete cometendo infrações, não importa se é presidente, ministro, andou sem capacete e cometeu infração. E aí, se você critica o Bolsonaro, não pode passar pano quando alguém aliado ao governo faz a mesma coisa. Ah, mas é porque no Complexo da Maré a comunidade, não sei, o tráfico, o crime organizado proíbe. Eu li vários comentários entre não é bem assim, que pessoas circulam lá com capacete e alguém acha que o crime organizado ia querer fazer algo lá sabendo que eles certamente sabiam que, enfim, você tem formas de informar, o pessoal avisa lá, vai querer fazer alguma coisa com a ministra para chamar a atenção da polícia para ir para lá. Atenção, é claro que não. Então, enfim, lamento que tenha ocorrido esse tipo de episódio aqui. A visita fazia parte de um plano de escuta com organizações, coletivos, lideranças para dialogar sobre melhorias no acesso a políticas públicas. A justificativa para ela, do governo, para ela andar sem capacete foi pior do que a infração que ela cometeu. O Márcio, no Twitter, fez um comentário interessante, disse ele, a Niel Franco erra ao andar de moto sem capacete em comunidades da Maré e erra de maneira mais grotesca ainda na justificativa ao soltar nota de que em comunidade pelas regras locais não se usa capacete, meu Deus do céu. Aí conclui ele, ministro da República não pode se submeter às ordens do crime organizado. É isso. Quando um ministro do Estado aceita esse tipo de regra porque vai visitar um local, passa o péssimo recado para a sociedade. É meio que a falência da autoridade que deveria existir e infelizmente não está existindo. E mais, eu vi vários comentários tipo assim, vamos supor que, beleza, vai ter que ser sem capacete, tinha que ser de moto? Não podia ser até conversando com as pessoas? Enfim, ah, mas era longe, não dava para ser de carro? Então assim, é o tipo de polêmica, dava para ser evitado facilmente. Então está aí agora, bolsonaristas deitando e rolando nesse episódio, insisto que dava para ser muito bem evitado. Então é isso, pessoal, fica por aqui. Quem puder, compartilha o vídeo, espalha, vamos trazer mais pessoas para esse espaço porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor.